Após termos ido até Ushuaia, nossa meta agora é ir ao Alasca para percorrermos todas as Américas de ponta a ponta. Olha só, estamos na represa do Rio Jackson. Olha só que lindo, gente. Olha, onde eu parei de parar o próximo é ali, ó. Ah, sim. Olha, também é legal. Mas aqui está mais perto. É. Amor, vamos ver esse caminho agora. Vamos. O pessoal está andando. Está andando a turma. Desse a tampa aqui, eu ia pescar. Olha, desse a tampa aqui, eu ia pescar. Está indo pescando. Deixa eu ver aqui mais perto. Aqui está escrito. Para ir para pescar. Ah, que beleza. É, na ponte. Na ponte. É, não. Não, é isso mesmo. Olha, aqui. Não passando. Não passando. Está bem em cima da represa. Bora lá embaixo. Vem. 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 O cara está pescando ali, ó. É. Olha, a água limpinha. Muito bonito, hein? Tipo uma prainha, né? Olha aqui, gente. Bem pertinho aqui da represa. Bem bonito aqui. E sentindo a chuvinha na cabeça. Aí, aqui tem um testópolis bem bom. E o água. E sentindo a chuvinha na cabeça. É, eu estou sentindo respingas aqui. Muito legal. Gente, a gente acabou de ver o urso na estrada. Espero que aquela câmera tenha medo. Quer dizer, ele não estava na estrada. Estava na floresta aqui do lado. É, então a gente... O Claudio já está no segundo urso que ele viu. Porque ele viu um lá na nossa trilha. E agora eu vi esse. Esse era um marrom grande. Ah, então olha que tem pra ver na câmera. Então já começou a temporada dos ursos. É um preto e um marrom. Exato. Era um preto pequenininho, né? Você viu? E agora era um grande marrom. Era o Zé Colvéia. Ele veio lá de Elune Store pra falar aqui com a gente. Pra falar. Pra falar. Ah, espero que tenha mostrado na câmera. Na hora eu fiquei tão emocionada que não deu tempo pra te pegar essa. E foi rápido, né? Foi muito rápido. Porque tem uma fila de carros, né? Tem um trailer na frente. É. Então... Vamos ver. Você vai ter mais ursos agora. Com certeza vai ter. E a estrada aqui é linda, né? É linda. Agora está com essa parte que parece que sofrer umas queimadas. Mas a maior parte da estrada é linda. É uma floresta maravilhosa. É isso. Vamos em busca de mais ursos. Ai, quase, quase, quase. Caramba, já chegamos. Eu não vi que te gablar. Gente, olhem aí a entrada do Yellowstone. É, é. Esse não dava pra perder, né? Não, esse. Nossa, esse teve que... Tinha que fazer uma nova. É, tem um rio ali embaixo. É, tem um rio ali embaixo. Cara, na fila. Tá aqui atrás. Quero ver aqui. Ó, dá pra ir lá embaixo, quer? Não, não, obrigado. Não, 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 obrigado. Acho que não. Agora, a Joselita em um momento histórico. Passando aqui na placa de Yellowstone. Olha que coisa linda essa vista. Meu Deus. Que lindo. Paramos aqui no meio da estrada. Ele nem desceu com medo dos ursos, né? Não. É que já vai sair. É coisa rápida. Só pra mostrar mesmo que essa vista é maravilhosa. Bora lá. Olha só, gente. Esse é um geyser. Ó, legal, hein? Ó, que bacana. Olha, ó, a água borbulhando. Ah, é mesmo, ó. Tem a aguinha ali. Igual aquela da cidade que a gente viu. É. Ó, legal. Não pode chegar muito perto. Tem a área de segurança. Aqui, ó. Ó, foi às 3h45. Aqui, ó. O horário. Isso, já foi. Piscina, ó. Ó lá, a água borbulhando ali. Porça, água. Caraca. Olha lá, lá, um começando a dar água. Ah, é, ó. Aquele lá. Ó, a câmera vai pegar. Muito longe. E aí, vamos dar um barulho numa piscina? Ah, essa água, pelo menos, é quentinha. Essa aí, eu topo, hein? Olha. Olha, uma cor bonita. Essa aqui, muito bonita. A cor dela. É mais cheira, hein? É. É igual aqueles lá da Argentina, né? Aham. Aqueles parques que você passeia assim, ó. É. Lembra? Lembro. O que a gente foi fazer lá. Uma trilha até era esmeralda. 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 É. E aí, a gente passou assim. Ó, e em volta de todo o rio tem, ó. Tem, né? É, a região, né? É. Que tá cheio, cheio. Aquele lábio que tá espirrando mais. Porque a gente andou bastante no parque, mas não viu nenhum. Não. Olha só. Só que essa água é quente. É, porque acho que mistura com outras águas, né? Aham. Se não, a gente sentia também, né? Pelo volume de água. É, também. Essa aqui é, ó. Essa aqui é bem quente. Ó, a gente tá saindo com a massa, ó. Então, por isso que eu acho que talvez aquela fique, porque tem muitos... Tem muitos, né? Ó, olha o negocinho aqui. Mas o clima é frio, mas o clima é frio, a terra é fria, tudo é frio. Então, o clima é frio. É. É. Ó, esse aqui dá pra pôr a mão. Mas eles falam que não pode pôr a mão. Ai, que quentinho aqui. Vai. Entendeu? Aham. É. Um pouquinho mais... Ó, pode acontecer alguma coisa. Eu também acho, porque tem muita gente ali, hein? Alguma coisa ali, hein? Imagina correr, fica forte, né? Tira a foto também, viu? Gente, mas olha a cor dessa água. Ih, tá quentinho. Ih, tá quentinho. É mesmo, dá pra sentir o calor. Não fala, tá? Um pouquinho. Olha só, gente. Gente, nós chegamos aqui, fomos pro outro lado. Mostramos pra vocês aí as imagens. E a gente viu um monte de gente se juntando lá no último. E aí a gente foi lá. Correndo. 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 Sabe de mim. E aí a gente viu. Sai de fumaça. É. E aí nós vimos que... É... O horário. O horário, né? A previsão que os guarda-parques colocam. Próxima erupção lá vai ser oito e vinte. Oito e quinze, né? Oito e quinze. Oito e quinze. Era seis e vinte. Era seis e vinte. Puxa, um monte de gente sentada lá. Aí a gente pegou. Voltamos na Joselita. Tomamos um cafezinho. Fizemos um lanchinho. E agora a gente veio fazer o outro lado. Que agora são o quê? Sete horas. Sete e vinte. Sete e vinte? Não, deixa eu ver. Não, sete horas. Sete e cinco. Agora são sete e vinte. Então a gente vai fazer o outro lado aqui. E... Que não vai ter erupção, né? Eu imagino. Senão estaria todo mundo por aqui. E aí... Porque tem... No centro de visitantes, eles passam as informações dos horários de cada um deles, né? E aí a gente vai só fazer essa caminhada aqui, mostrar pra vocês. E aí a gente volta pra lá. Pra quando for oito e quinze a gente estar lá a postos para a erupção do geyser. E... Aí depois a gente volta pra Joselita. E vamos... Já marcamos um ponto aqui do Ioverlander. A gente vai ter que sair do parque. Dormir fora do parque. E amanhã de manhã a gente volta pro parque. Pra continuar nosso passeio. Eles poderiam deixar do Linha aqui, né? Nós estamos numa vaguinha joia. É. Intiminação boa, tudo. Ah, pois é. Não pode. Não pode. Olha só, gente. Um monte de gente aqui. Vamos ver qual vai ser o horário desse. Aí é o mesmo horário. Agora que não. Vamos ver. Isso tá cheio, hein? Isso tá bem cheio. Pode ser que seja daqui a pouco. Vamos ver. Vamos esperar. Não é bonito, ó? Ó, o pessoal vai assistir dali, ó. Sim, vai assistir de camarada. Se eles deixassem eu trazer a Joselita aqui, eu também ia assistir. Deitar naquilo. Não é, Vi? Não é? Gente, nós temos uma sorte. Nem sabia que tinha esse, né? Nem sabia que tinha esse aqui, que tava pra ter a erupção. Aí perguntei agora aqui pra um rapaz e ele disse que mais ou menos daqui uns 10, 15 minutos. Então, ficaremos aqui de pé esperando pra ver a erupção desse aqui. É, parece que esse é maior, vai ser mais alto. Parece que esse é maior que o outro. Sim, porque... Porque pela distância toda que tá, né? E o outro não. O outro fica muito mais próximo. Então, pelo risco que é tudo... Olha lá a plaquinha que você ainda não entra. Olha a plaquinha, ó. Que você ainda não entra. Não pode entrar ali. Então, olha a distância que tá o pessoal aqui, dele lá. Então, vai dar certo. Olha lá, o homem já tá indo ligar. Olha lá, o homem de amarelo ali. Do outro lado lá. Do outro lado lá tem gente passando ali. É. É, porque vai passar. A gente pode assistir pelo outro lado também. O que você acha? Ah, vamos por aqui mesmo. Nós vamos passar por lá? Vamos por aqui, que tá pertinho. Mas tá mais longe. É. Olha lá, gente. Tá começando, ó. Começou um pouquinho. Já deu umas espirradinhas ali. É, não tava nada disso antes. Não, só tava a fumaça. Só tava a fumaça. Aí deu uma diminuída na fumaça, aí voltou a fumaça de novo. Agora vai. São... 7,17. O cara falou que ela tava 22. 7,22. É, por aí. Vamos ver se existe uma precisão nisso. Lá naquele da cidade lá. É, naquele da cidadinha. Era de um em uma hora e... E funcionava direitinho. Reloginho. Natureza segue o relógio. Parou. Olha lá, a fumaça diminui, ó. Tá bom. Já liguei. Olá, vai lá. Já liguei? Oi! Ai, pegamos o começo. Ó. Ó. Uau. Nossa, tá molhando todo mundo ali, Vi. O vento tá saindo tudo correndo. O vento tá pra lá. O vento tá pra lá. Nossa, a gente ficou no lugar certinho. Ficou. Olha, com alto. Coz do vento. Uau. Olha, gente, que legal. Olha, gente, que legal. O vento tá pra lá. Olha, gente, que lindo esse. tá aqui do lado do hotel. Que lindinho. Que graça. Que graça. Gente, nós não vamos esperar até às oito e vinte aquele outro, não. A gente tá congelando. Está muito frio. Eu não faço ideia de quanto tá de frio, porque a gente tá sem sinal. Sem internet, sem wi-fi. Esses prédios não têm wi-fi. Vamos cortar a caminheta. Parece que tem um caminhinhozinho aqui. E a gente vai voltar pra Joselito e se esquentar. Porque não dá. Pra nós, não dá. Gente, já viu? O cais, era a erupção. Muito bom. Já vimos dois. Já vimos duas erupções. Então, tá bom. Pra nós, tá bom. E vamos embora pra cidade pra tentar achar um lugar pra dormir. Então, é isso. Ó, aqui do lado direito. É urso? Ou é... É urso. Ai, gente! Vocês... Não, é aqueles... É... Ai, eu esqueci o nome. Agora eu não vou lembrar mesmo. Eu vou pôr um nome aqui pra vocês, porque agora é na hora da emoção. A gente não... Putz, não lembro. Buzz? Não. Ai, esqueci. Bom, eu vou colocar aqui. Eles devem estar atravessando a rua e aí o povo para. Ou o povo para pra tirar foto mesmo, né? Acho mais fácil. É. A gente tá aqui, tranquilinho. É, por isso que foi bom não ficar lá e fazer esse trecho à noite. É, muito perigoso fazer à noite. Porque o primeiro já atrasou. Aí, se o segundo atrasar também... A gente vai passar aqui muito no escuro. É, e a natureza, né? É normal atrasar. Não tem problema. Mas... É melhor evitar andar à noite aqui. Porque já pensou um bicho desse aí no meu caminho? Bison. 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 Bison, lembrei! Bison. Lembrei. Ô, gente, andam aí logo que eu quero ver ele de perto. Todo mundo quer filmar, né? Todo mundo. Ainda mais assim, passando tão pertinho. Olha lá, o cara tá no teto solar. Saiu pelo teto solar. É. Vou abrir, esperar que ele não venha aqui pro meu lado. Olha só que gigante, viu? Não, não para não. Não para não. Olha só. Gente. Aí a orientação é não parar, né? É. A não ser que ele esteja atravessando a estrada. É. A orientação é não parar. Passa devagarzinho e segue. Passa devagarzinho e segue. Mas não tem jeito. O pessoal para. Quer uma foto? Filma. Depois você dá um print naquela parte que você quer. Melhor. Mais seguro. A gente foi bem devagarzinho. Deu tempo de filmar. E aí... Vamos ver se a gente encontra agora um urso aí no caminho. Porque diz que os melhores horários para encontrar esses animais é pela manhã, logo cedinho, ou no final do dia. E nós estamos no final do dia. Então, a gente pode encontrar. Agora falta um alço. E filmar o urso, né? Porque a gente só está falando para o pessoal que a gente viu. A gente não provou ainda que viu. Então, vamos ver se a gente encontra esse ursinho. Vai encontrar sim. Ah, é que tem os alces ali. Ah, por isso que ele parou. Vocês viram que a gente não parou. Mas agora a gente pegou uns alços. Mas eu quero ver aqueles alços. Aquele chifrão grande aí. Mas olha, estamos vendo bastante natureza selvagem por aqui. Já está valendo. Está valendo. Oh, você está valendo. Ai, gente. Nossa. Estou muito emocionada de estar aqui. Muito, muito, muito mesmo. E aí, Luiz, olha o monte, vi. É. Olha o guarda-parque aqui. Um monte ali, ó. Eu não sei se o sol vai ajudar. Como eu estava falando, eu estou muito emocionada de estar aqui. Não sei. A Lus Torn é... Caramba, que marco! Mais um marco assim de um lugar incrível. A gente está passando com a Joselita. Nossa, a gente está muito emocionada. É verdade, verdade. E ainda consegui ver esses animais aqui no habitat. Nossa. É muito, muito incrível. É, muito show. Estamos a planta. Música Música Tchau, tchau.